Música Um dia, um dia incrível, um dia com uma temperatura amena, 24, 25 graus, os pássaros cantam, você talvez esteja em algum lugar, sentindo essa brisa, essa temperatura, mas ela vai agora começar a subir. Essa temperatura vai começar a subir, tomando uma produção muito rápida, 25, 27, 28, isso, 29, 30 graus, você percebe que as suas mãos agora começam a suar, as suas mãos começam a suar, isso, porque essa temperatura continua subindo ainda, 32 graus, temperatura de 32 mais a sensação térmica de quase 35, e você começa a perceber que você começa a suar tanto mais tanto que começa a escorrer pela sua testa, isso, começa a banar, isso, porque está ficando cada vez mais quente, muito quente, uma temperatura quase que suportável, cada vez mais quente, mais quente, vai subindo isso, as mãos vão suando cada vez mais, isso, quem está de blusa, talvez tenha vontade de tirar a blusa, tira porque está muito quente, muito quente, começa a ficar cada vez mais quente, 40 graus, um calor insuportável, e você começa a abanar o amiguinho do lado, vai, abana, abana, abana o amiguinho do lado, para você também, isso, ajuda ele, ajuda ele, muito quente, isso, muito, né, está muito quente, tem mosca passando na sua frente, porque o calor começa a vir mosca, espanta a mosca, vai, tira a mosca da frente, tira, tira, isso, muito quente, tira, tira, está muito, muito quente, isso, ficando cada vez mais, tira, tira, escorre, mais aquela, aquela brisinha, aquele vento do sul, isso, começa a bater, e vai bater, e a temperatura vai agora, ficando mais gostosa, vai caindo, mas ela vai caindo também rapidamente, 30 graus, 20 graus, ficando mais frio, mais frio, isso, quem está com blusa, não consegue colocar, porque está muito frio, isso, já são 15 graus, chove, chuva, frio, vai ficando mais frio, 10 graus, 8, 9, 7, isso, e você não consegue pôr a blusa, porque está muito frio, quanto mais tenta pôr a blusa, menos consegue, esquece, esquece, isso, chuva, frio, vento, você começa a tremer, porque começa a ficar muito frio, muito frio, ai, muito frio, isso, já estamos em 5, 4, uma sensação térmica de menos 1, muito frio, só o amiguinho do lado que faz você esquentar, só o amiguinho do lado que faz você esquentar, abraça o amiguinho, abraça o amiguinho do lado, só ele faz você esquentar, isso, porque está muito frio, abraça, abraça, ai, que frio, abraça, isso, ai, ai, 3, 3, 2, 1, olhos abertos, agora, vocês vieram juntas, se conhecem, não, achei que, ali também foi, puta merda, obrigado, vocês dois, vamos lá, pode tentar, tenta colocar a blusa, vai,